Eu estou cheia de alegria, de entusiasmo para compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Há um domingo, domingo retrasado, nós vimos o nosso amado pastor Marcelo, amado, bonito, né irmãos? Um homem cheio de unção, ministrando sobre servir. Nós vimos também o nosso pastor Paulo, um homem bonito também, amém pastor Paula? O Paulo da Janete, um homem forte, também ministrando a palavra do Senhor. Mas eu quero conectar a palavra sobre servir novamente hoje. Servir. Porque nesses meses agora, nesse mês de outubro, novembro e dezembro, nós queremos reavivar nos nossos corações, a partir de nós, a paixão por servir. Servir ao Senhor, servir a sua igreja, servir o nosso próximo. E em 2ª Crônicas, capítulo 31, preste atenção nesse texto. Vai ser uma palavra com certeza poderosa se você prestar atenção. 2ª Crônicas 31, 20 e 21 diz assim. Se você não abriu a sua Bíblia ou não tem aí no seu aplicativo uma Bíblia, você pode olhar no telão. Se não, aproveite, abre a sua Bíblia para você se atualizar. Vai aí no seu celular, pegue o texto para você já grifar aí no seu celular. Porque essa palavra é poderosa. Diz assim. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, preste atenção. De todo o coração o fez. E diz a Bíblia que ele prosperou. Vou ler esse finalzinho de novo. De todo o coração o fez. E prosperou. Há um segredo no servir. Algo sobrenatural acontece quando nós decidimos servir a Deus. Mas servir a Deus de todo o coração. Colocando a alma, colocando o nosso coração. Porque quando realmente nós amamos, nós não medimos esforços para servir. É verdade? Quando você ama, quando você está apaixonado, você não mede esforços. Você vai ler do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Você vai entender algo. Que toda adoração, desde Abraão, dos patriarcas, em todo o Antigo Testamento até o Novo. Toda adoração estava ligada ao serviço. Ou seja, todo serviço estava conectado à adoração. As duas coisas andam juntos. Como o pastor falou sobre o serviço na obra do Senhor. Às vezes a gente pensa, uau, o irmão está aqui cantando, ele está adorando. Não, o irmão que está lá na porta, abrindo a porta para receber você com um sorriso. Ele também está adorando a Jesus. Ele também está dizendo, Jesus é importante para mim. E eu quero que ele seja conhecido através dos meus atos. Então seja bem-vindo, meu irmão. Ele está adorando Jesus. As nossas professoras que estão lá embaixo agora ministrando a palavra do Senhor. Ao coração das nossas crianças. Elas estão dizendo, sim, Jesus, tu és importante para mim. Tu és o meu tesouro, Senhor. E agora eu quero que essas crianças aprendam sobre isso. Então elas estão adorando a Jesus. Aquelas irmãs que estão preparando um sanduíche gostoso. Que nós vamos comer hoje depois do culto. Para contribuir, para a gente mudar todo o nosso espaço de baixo. Em um salão bem criativo para os nossos adolescentes. Amarem a igreja e servir a sua sociedade. Trazendo seus amigos para conhecer Jesus. Essas irmãs estão trabalhando. Estão dizendo, sim, Jesus. Nós chamamos, acreditamos na sua obra, Senhor. Elas estão adorando a Jesus, servindo assim. O serviço está completamente conectado com a adoração do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Na visão de Deus, então, a adoração e serviço são as mesmas coisas. Se você for estudar o Antigo Testamento minuciosamente, você vai ver que a adoração no tabernáculo estava totalmente conectado com o sacrifício, com o serviço. Mas, entrando no Novo Testamento, estudando o personagem mais nobre do Novo Testamento, que se chama Jesus. Jesus, em todo o seu ministério, serviu. Mateus, capítulo 20, verso 28. Ele fala claramente, eu não vim para ser servido. Mas, eu vim para servir. Que lindo isso. Jesus deixou claro na palavra dele. Eu não vim para ser servido, embora ele merecesse. Ele veio para servir. Em toda a caminhada de Jesus na terra. Nós vimos Jesus brilhando ali a glória de Deus. O amor de Deus curando pessoas. Restaurando vidas, libertando cativos, servindo as pessoas de tantas e tantas formas. E no momento mais doloroso de Jesus, quando ele estava se preparando emocionalmente, se preparando espiritualmente, para assumir a cruz, para servir com a sua própria vida. Entregando ela ali na cruz, como sacrifício a Deus. Antes dessa grande dor, desse grande impacto. Sabe o que Jesus fez? Está lá em João, capítulo 13. Ele tirou a sua túnica, que era as suas vestes nobres de um sacerdote. Ele tira aquela túnica, ele pega uma toalha, se cinge com ela, pega uma bacia, coloca água. E ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro fica constrangido com a atitude de Jesus e fala, não senhor, os meus não, não lava os meus pés. Mas Jesus estava ensinando algo para Pedro. Falei, eu preciso lavar os seus pés. Se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro fala, então lava todo o meu corpo. Jesus falou, basta os pés. Porque logo diante Jesus fala, se vocês me amam, se vocês realmente querem me servir, se eu sou o mestre de vocês, então façam como eu também estou fazendo com vocês. Jesus deixa uma lição. No momento mais doloroso da sua vida. No momento onde ele estava dando os passos para ser crucificado. Ele poderia naquela hora simplesmente dizer, basta, agora é o meu tempo, é a minha dor. É eu que vou assumir a cruz em obediência a Deus. Naquela hora ele não olha para ele. Ele continua fazendo a vontade do Pai. Em todo o tempo Jesus dizia isso, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então quando nós olhamos para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vemos então que a palavra do Senhor nos ensina que a adoração ao Senhor está conectado com o servir ao Senhor de todo o coração, com amor, com paixão no coração. Sabe? Um filho agradecido, feliz, ele procura servir os seus pais com resposta, como resposta do seu amor. E é tão gostoso isso. Quando a criança está grata, ela corre e pega um papelzinho, vai lá, faz um rabisco e fala, Mamãe, é para você. Ela corre, arranca uma florzinha e diz, é para você. É uma demonstração de gratidão, de amor. Assim também, quando o nosso entendimento, o nosso coração, compreende o valor que nós temos para Deus. O valor que Ele nos deu ao ponto de entregar Jesus para morrer por nossos pecados ali na cruz. É natural, ou deveria ser natural, darmos a Deus uma resposta de amor, servindo ao Senhor e servindo as pessoas a quem Ele ama. Porque servir ao Senhor é servir aquilo que Ele ama, é servir as pessoas. Por que temos tanta barreira no servir? Sabe por quê? Já parou para pensar por que eu estou tendo tanta barreira nessa questão de servir? O que está acontecendo com o nosso coração? Porque servir revela paixão, servir revela motivação do nosso coração. Claro que nós sabemos que alguns podem servir com motivação errada, mas também sabemos que todo aquele que ama de alguma forma quer servir aquele a quem Ele ama. Então, servir está totalmente conectado com a minha resposta de amor a Deus. E olhando para a palavra, para o texto que eu li para vocês, nós sabemos que esse homem chamado Ezequias não foi um homem perfeito. Se você ler a sua história do início ao fim, você vai entender isso. Mas você vai ver que ele começou assumindo o reinado com o coração voltado a Deus. A Bíblia conta que esse rei, quando ele começa a governar ali na sua juventude, ele então começa a governar com amor, colocando o seu coração diante de Deus para fazer a vontade de Deus. E o próprio texto que eu li para vocês escreve, E ele prosperou. Então, se você puder, cutuca seu irmão e fala, tem um segredo no servir. Qual é o segredo, hein? Qual será o segredo? Nós prosperamos quando nós servimos. Nós reluzimos quando nós servimos. Algo sobrenatural acontece quando nós servimos. Mas eu quero voltar com você a história desse rei Ezequias, rei de Judá. Ele começou a servir. E a primeira coisa que ele fez, diz Crônicas, capítulo 29, verso 1. Ele colocou todo o povo, conclamou todo o povo, para servir ao Senhor de todo o coração. Olha o que diz o verso 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém, e sua mãe se chamava Bia, e era filha de Zacarias. Olha o que diz agora o verso 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera seu pai Davi. Ele começou o seu reinado com disposição. Ele colocou o coração. Outra observação é que ele promoveu uma reforma religiosa. Ou seja, Israel, no decorrer dos anos, tinha decaído na fé. Tinha abandonado alguns mandamentos do Senhor, alguns princípios do Senhor. E esse jovem começa a reinar. E ele conclama uma reforma religiosa. Está lá do verso, capítulo 29, do verso 3 até o verso 11. Se você ler o texto, você vai ver que ele chama o povo a uma reforma. A voltar para os mandamentos do Senhor. A se voltar para os princípios do Senhor. Ele chamou o povo para servir ao Senhor. Esse versículo eu quero ler junto com vocês, que é o versículo 11. Ele faz essa reforma religiosa, alinhando o povo de volta aos princípios de Deus. E ele diz, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar de diante dele, para o servir-des, para ser de seus ministros, e queimar-des incenso. Ele fala, não seja negligente, porque Deus o chamou para servir. E a mesma palavra Jesus diz em João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então é o mesmo princípio, a mesma palavra, vamos servir ao Senhor. Porque se você for servir ao Senhor, você vai prosperar na vontade de Deus. Você vai dar muito fruto. E Jesus termina o versículo dizendo, a fim de que tudo quanto pedir-lhes ao Pai, crendo em meu nome, vocês vão receber. Por quê? Porque colocou o coração. A resposta que você tem dado de amor a Deus, revela o teu coração. No serviço. Sabe o que você faz para Deus? Aquilo que você faz, está falando do amor que você tem por Deus. Eu sempre avalio isso na minha vida, sempre avalio. Quando ninguém está vendo que eu passo. Por exemplo, vou contar um segredo para vocês. Hoje eu passei ali para tentar tirar uma xerox, porque eu ia dar uma folha para a equipe, eu não consegui tirar xerox. Eu mexi, 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 xerox, tirar uma cópia, na verdade, a palavra é cópia na impressora. E não consegui tirar cópia, e ficava pequeno demais, e eu não sei mexer com tecnologia, eu falei, eu não posso incomodar ali agora, é a hora do café, e eu fiquei brava com aquela folha, porque o negócio ficou, o texto ficou miniatura, eu não consegui colocar o número da letra certa. Fiquei brava, comigo mesma, não com a impressora, mas eu amassei o papel e joguei ele. Quando eu joguei e saí, o papel estava no chão. Ah, depois eu pego esse papel. Desse jeito, ninguém viu. Ah, não vou pegar esse papel, não. O Espírito Santo falou, ah, é? Você não vai? Quem vai pegar? Quanto tempo aquele papel vai ficar no chão? Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou obedecer. Fui lá, peguei o papel, coloquei o papel no lixo. Porque nós é que fazemos a obra do Senhor. Nós é que cuidamos da igreja do Senhor, que Ele nos deu. Seja nas pequenas coisas, como amassar de um papel e jogar no lixo, seja na pregação, seja no arrumar a sua cadeira, seja no apresentar a sua música ao Senhor, seja qual for a situação, nós estamos comunicando aonde está o nosso coração. Agora me diga algo. Analisa a sua história. Quando você estava apaixonado por aquela galota, ou apaixonado por aquele rapaz, ou apaixonado por alguma coisa que você queria tanto, você não mediu esforços para alcançar o que você gostaria? É verdade ou não é? Não mediu esforços. Se nós realmente estamos compreendendo o amor que Deus tem por nós. O quanto somos preciosos para Deus. O quanto somos valorosos para Deus. Nós somos especiais para Deus. Quero que você olhe para o seu irmão e diga, você é importante. Mas diga a ele, você também é necessário. Somos importantes para Deus. Mas Jesus nos chamou e nos confiou responsabilidades. Somos importantes, mas também necessário. É necessário entender o propósito de Deus para a nossa vida e agarrar. Ezequias pegou aquilo que Deus colocou na mão dele. Ele colocou o coração e a Bíblia diz que ele conclamou o povo a buscar ao Senhor, a servir ao Senhor. Ele não se conformou com aquele cenário. Ele não se conformou com aquela apostasia que o povo estava vivendo. Ele não se conformou com aquilo. E ele chama o povo a uma reforma. Ele chama o povo a quebrar altares. Ele chama o povo a tirar toda a idolatria do meio deles. E a Bíblia nos diz em Romanos 12, verso 1. Não vos conformeis com este século. Não se conforme com este cenário. Mas muito pelo contrário, tem uma mente renovada. muda a sua maneira de pensar. Volta os seus olhos para a palavra de Deus. Volta os seus olhos para os princípios de Deus. Olha o que ele diz. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que compreendeis ou podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nos chama como chamou Ezequias. Deus nos convoca como chamou Ezequias. Sabe, você tem um lugar onde você reina. Talvez você não saiba disso. todo mundo nasceu para governar de alguma forma. A primeira coisa que eu te convido a governar são as suas próprias emoções. Porque as pessoas que não gerenciam as suas próprias emoções são pessoas confusas, levadas pelo vento. Você foi chamado para governar. Gerenciar, governar, pensar direitinho, tomar decisões certas. Agora é necessário entendermos o valor que nós temos para Deus e o quanto somos necessários para Ele. Cristo não morreu na cruz para ser simplesmente uma lenda, simplesmente como dizia a música do Raul Seixas, dar uma de herói. Não, queridos. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, Jesus. Então Ele se tornou o sacrifício no nosso lugar. Ele se entregou no seu lugar, no meu lugar, se não fosse a misericórdia de Jesus, aonde nós estaríamos hoje. Mas a verdade é que a compreensão desse amor deve redundar em uma resposta de amor para com o Senhor. E Ezequias fez isso. Quando ele assumiu o seu reinado, ele então serviu ao Senhor, ele chamou o povo a essa reforma religiosa, ele lutou para remover toda a idolatria, depois você pode checar o capítulo 31, verso 1, ele fez isso de todo o coração e diz o texto que ele prosperou. Porque muitas vezes nós associamos a prosperidade simplesmente a bens materiais. Porque nós temos uma visão limitada do que é prosperidade. Sabia que tem muitas pessoas riquíssimas, mas que não sabem administrar a si mesmo. Nós vimos o grande inventor da Apple com tanto dinheiro, tanta inteligência, não pôde acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ou seja, um dia a mais rico. E a gente associa isso como prosperidade. Queridos, prosperidade para Deus é muito mais do que ter muito dinheiro e o reconhecimento humano. A prosperidade de Deus para nós nos leva a alcançar o que é eterno, o que dinheiro nenhum pode comprar, o que ouro nenhum pode comprar, o direito de estarmos na casa de Deus e vivermos com Ele eternamente. A prosperidade de Deus ela muda nossa história. A prosperidade de Deus nos leva a viver um novo caminhar, aonde nós vamos dando passos ao destino que Deus tinha traçado para nós. Nós começamos a olhar para trás e começamos a compreender poxa, a vontade de Deus realmente é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque olha, de onde Deus me tirou? Olha, eu vivia gastando meu dinheiro nos vícios, na bebida, hoje eu não preciso mais dessas coisas para saciar a minha alma, eu encontrei Jesus e aquilo que era jogado num buraco sem fim, hoje eu consigo viver e ainda suprir minhas necessidades e me prosperar em todas as áreas. Querido, a prosperidade que Deus tem para nós ela abrange todas as áreas da nossa vida emocional, espiritual, todas as áreas. Nós precisamos ter isso claro que a prosperidade acompanha aqueles que amam a Deus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6 verso 33 Buscai pois em primeiro lugar o seu reino a sua justiça e todas as coisas vos serão Jesus está falando filhos, filhas olhem para mim aprendam a me buscar aprendam a ter um bom relacionamento comigo vamos conversar eu posso te ensinar vem vem andar comigo não precisa preocupar com as coisas da vida você vai trabalhar mas você vai ver o resultado do seu trabalho porque você busca em primeiro lugar o reino de Deus você vai conquistar porque você busca em primeiro lugar o reino de Deus e você não vai ser conquistado pelo que você conquistou porque você já foi conquistado por Cristo Jesus então você não vai ser sucumbido pelo que você possui porque tem muitas pessoas que não sabem lidar com a imigração no Brasil era um crente fervoroso era um adorador chega aqui quando descobre que ora é dólar mistura as duas coisas e não tem hora para nada mais não tem hora para ler a Bíblia não tem hora para crescer no conhecimento de Deus não tem hora para compreender os sonhos e planos de Deus não tem hora não tem tempo porque tempo é dólar e eu preciso do dólar mas Jesus diz do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma o Senhor te chama a buscar em primeiro lugar dar o reino dele a sua justiça porque ele é poderoso para fazer você prosperar em toda boa obra a história de Davi é um exemplo para nós disso Davi era um mero boiadeiro não como chama pastor de ovelhas cuidava das ovelhas do seu pai um jovenzinho que aprendeu a obedecer o pai o pai o pai queria que ele cuidasse das ovelhas e ele foi cuidar das ovelhas o pai queria que ele levasse queijo para os seus irmãos que estavam lá na batalha ele ia levar o queijo para os irmãos na batalha mas um dia Davi foi descoberto servindo seu pai obedecendo a direção do seu pai e Deus o chama e o unge para ser rei de Israel e quando Davi assume o reinado essa posição alta sabe o que Davi faz? Atos revela o coração de Davi Atos 13 36 diz assim ou melhor 13 e 22 primeiro e tendo tirado a este que era Saul levantou-lhes o rei Davi do qual também dando testemunho disse achei Davi filho de Jessé homem segundo meu coração que fará toda a minha vontade Davi quando assume a posição que Deus tinha para ele Davi também se desempenha por fazer tudo que era vontade de Deus e não a sua própria e ele deixa um registro na história diz o verso 33 do capítulo 13 de Atos porque na verdade tendo Davi servido a sua própria geração conforme os designios de Deus adormeceu foi para junto dos seus pais ou seja morreu viu a corrupção viu a morte mas ele deixou uma história de um homem que foi achado por Deus para servir a Deus de todo coração há muitos anos atrás eu cantava uma canção que fala isso acha em mim verdadeiro adorador com vestes de louvor quero contemplar como Davi derrama sobre mim o óleo da unção mas para que? porque que Deus derramou o óleo da unção sobre Davi? para servir a sua geração para que que nós queremos um são? para que que nós queremos poder? por que que nós queremos autoridade do Espírito sobre nós? tem alguma coisa errada em querer essas coisas? não é para nós é para a igreja mas eu te pergunto o seu coração está pronto para ser cheio de tudo isso e servir a sua geração e despir-se da túnica e agachar e lavar os pés de pecadores olhar para as pessoas de baixo para cima e não de cima para baixo foi assim que Jesus fez foi assim que Jesus viveu e quando o levantaram o levantaram despido e com uma coroa de espinho na cabeça agora quando nós o servimos quando nós buscamos um são quando nós buscamos o fogo queimando no nosso coração o que que realmente nós estamos buscando? Senhor eu quero ser cheio para servir a minha geração Senhor eu quero ser cheio para que a glória do Senhor transborde que diminua eu para que o Senhor cresça que diminua eu para que o Senhor seja glorificado nós precisamos buscar isso de todo o nosso coração palavra do Senhor diz que Deus encontrou Davi um homem segundo o coração dele que faria a vontade dele será que Deus olhando para nós hoje à noite ele pode dizer eu encontrei ele ele vai fazer a minha vontade eu encontrei ela ela entendeu que ela foi para Filadélfia para viver a minha vontade ele entendeu que ele chegou até aqui por causa da minha misericórdia agora ele vai viver a minha vontade agora ele vai se dedicar a mim então ele vai experimentar o que é bom o que é perfeito o que é agradável ele vai prosperar em toda boa obra quantos estão se desgastando por perder essa posição de filho por deixar de lado essa posição e correr em prol dos seus próprios interesses quantos estão sendo atormentados por preocupações por angústias porque deixaram de estar onde Deus queria que eles estivessem fossem abastecidos em Deus e vivessem a totalidade daquilo que Deus tem reservado para eles meus amados ainda dá tempo meus amados ainda dá tempo a prosperidade no servir a beleza no servir e hoje eu quero rapidamente traçar para vocês as vantagens de servir como é importante servir você rápida nesse assunto mas a primeira observação que eu quero deixar para vocês hoje à noite é que ninguém resiste a quem serve com amor você não tem resistência das pessoas quando você está servindo elas por amor você não tem resistência de ninguém quando você serve e serve por amor você passa a contar com a graça das pessoas você cai na graça das pessoas quando você serve algo sobrenatural acontece e passa-se o tempo e você fica constrangido porque as pessoas são boas com você e você se esquece que essa pessoa está te dando uma resposta de gratidão porque um dia você a serviu mas você serviu como ao Senhor e você se esqueceu de que você tinha servido aquela pessoa mas aquela pessoa não se esqueceu de que você a serviu com amor e hoje ela te procura e ela te dá uma resposta de gratidão queridos ninguém resiste a quem serve eu quero que você entenda a beleza que tem nisso ninguém resiste aquela pessoa que vem nos servir por amor a Deus com uma resposta de amor a Deus você encontra o favor das pessoas você cai na graça das pessoas mas você cai também debaixo do favor de Deus eu quero contar uma história para vocês hoje à noite que é a história de Dorcas Dorcas está lá em Atos capítulo 9 verso 36 talvez alguns já ouviram talvez você nunca tenha ouvido então quero ler para vocês havia em Jope uma discípula por nome Tabita nome este que traduzido quer dizer Dorcas ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia olha olha o que diz aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer e depois de levar e a puseram num cenáculo como vou ler de cá porque a letra está pequena como Lida era perto de Jope ouvindo os discípulos que Pedro estava ali enviaram dois homens que lhe pedissem não demores em vir ter conosco Pedro atendeu e foi com eles tendo chegado conduziram para o cenáculo e todas as viúvas preste atenção todas as viúvas os cercaram chorando mostrando-lhes as túnicas e os vestidos que Dorcas as fizera enquanto estava com elas e sabe o que aconteceu mas Pedro tendo feito sair a todos pondo-se de joelho e orou voltando-se para o corpo disse Tabita levanta-te e ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se queridos essa mulher se dedicou a vida servindo a Bíblia diz que ela dava esmolas ela servia a comunidade e ela servia a comunidade de viúvas e viúvas ser viúva naquele contexto naquele tempo tinha tantas restrições tantas limitações tantas dificuldades mas ela alegrava o coração dessas mulheres fazendo roupas para essas mulheres ela servia com o que ela podia com o que ela tinha em mãos para servir só que ela deixou um legado ela deixou uma história ela deixou registro no coração de tantas mulheres daquela comunidade e o registro foi tão vivo tão vivo que eles chamam Pedro e falam pelo amor de Deus traga Dorcas de novo traga Dorcas de novo e sabe o que acontece? Deus ressuscita aquelas mãos que serviam a sua comunidade mãos que serviam a sua comunidade devolve Dorcas devolve Dorcas sabe queridos eu não sei o que tem te impedido de servir mas nessa noite eu quero pedir Deus devolva Dorcas nessa igreja ressuscita Dorcas porque eu sei que tem evangelista aqui adormecido que precisa acordar porque tem gente aqui que foi salvo por ele porque ele trouxe precisa acordar é seu tempo meu irmão é seu tempo minha irmã sabe o que eu quero dizer para vocês hoje à noite? eu não posso dizer a você nem a mim mesmo quantos anos eu ainda tenho na terra mas eu posso dizer a você e falo para mim mesmo o que você vai fazer com o que te resta ainda o que você vai dizer para Deus quando você chegar diante dele o que eu fiz com os anos de vida que o Senhor me deu como eu gastei os anos de vida que o Senhor me deu eu deixei alguma marca do teu amor com as minhas ações com o meu serviço alguém vai ter uma memória de que eu o servi que eu demonstrei quem o Senhor é para ele nós estamos em uma geração que tem me preocupado muito, muito, muito ah, eu tenho que pensar em mim, pastor ah, eu tenho que pensar em mim e eu estava entrando nessa paranoia também, queridos misericórdia eu tenho que pensar em mim ninguém vai pensar em mim está errado isso e é o que você mais ouve hoje em dia eu tenho que pensar em mim Jesus pensou em ti homem de Deus Jesus pensou em ti mulher de Deus aleluia se ele não tivesse pensado em nós nós não teríamos a graça de sermos perdoados de todos os nossos pecados glória a Deus Jesus pensou em nós não é errado você pensar em você a Bíblia diz que você tem que amar a partir do amor que você tem amor próprio é saudável mas nada de egocentrismo tudo tem que gerar em torno de mim quando a pessoa vive assim essa pessoa vai afastando os relacionamentos dela ela vai perdendo vínculos ela vai perdendo pessoas porque a beleza quando o amor é compartilhado gente a beleza quando nós queremos servir é tão bom é tão precioso isso Dorcas deixou um registro na história eu servi a minha geração de uma forma tão simples tão simples podemos servir a vantagens em servir a beleza em servir outra observação que eu quero deixar pra vocês é que servir abre portas servir te coloca em uma posição que você nunca esperava nunca esperava a Bíblia conta a história de Neemias Neemias era culpeiro do rei Neemias tinha uma posição nobríssima queridos nobre nobre mas ele ouviu falar que Jerusalém o povo dele estava em ruína a cidade Jerusalém estava com seus muros quebrados destruídos a cidade estava desprotegida muitos tinham sido levados para o exílio e agora só ficou os anciãos e ninguém tem força pra reconstruir aquela cidade aquele homem estava num bom castelo em uma boa posição com um bom salário no bolso mas ele chora ele vai diante de Deus e ele clama ele pede a Deus Deus me deixa aí servir o meu povo restaurar os muros de Jerusalém fazer alguma coisa pelo meu povo senhor que eu encontre favor diante do meu senhor e ele faz isso e Deus abre as portas pra Neemias e Neemias vai pra Jerusalém Neemias faz uma reforma uma reforma de colocar mesmo os muros no devido lugar de pôr o povo pra trabalhar de pôr o povo pra assumir o seu lugar e tomar de volta o que era seu e ele nunca imaginava que ele seria conhecido como o melhor administrador um homem que assume o governo e que coloca as coisas no padrão de Deus ele nunca imaginava mas ele estava servindo e o servir abriu portas mudou a história dele mudou o status dele já não é mais um copeiro do rei agora um homem que governa e que levanta Jerusalém das ruínas por quê? porque servir queridos abre portas muda histórias eu ouvi dizer certa vez que Billy Graham achou aquele que gerenciou que trabalhou em todas as cruzadas fazendo toda a organização das cruzadas que Billy Graham fazia quando Billy Graham certa vez estava em um grande evento e teve que usar o banheiro e quando ele entrou no banheiro ele viu um homem de terno consertando o vaso e arrumando o vaso e aí ele quis saber quem que era aquele homem que estava de joelho na hora daquele grande evento de terno consertando o vaso e descobriu que era um obreiro de tal igreja que era fiel que era trabalhador que estava ali servindo ele chamou ele e falou esse que eu quero e esse homem foi convocado para ser aquele que ia gerenciar as grandes campanhas de Billy Graham e quantas almas aquele homem ganhou para Jesus mas ele o encontrou servindo a beleza no servir a beleza no servir já terminando eu quero dizer para vocês mais três observações pessoas são tocadas quando servimos pessoas são tocadas quando servimos quando eu era criança meu pai tinha morrido eu era uma criança que vivia para lá e para cá para lá e para cá porque minha mãe ficava atrás de um balcão trabalhando incansavelmente para nos sustentar meu pai morreu e deixou cinco mulheres a mais velha morreu logo depois dois meses depois e ficou quatro mulheres com a minha mãe cinco mulheres eram seis com a minha mãe então morre a mais velha fica quatro e minha mãe tinha que trabalhar demais para nos sustentar quatro meninas só que eu tinha uma vizinha que era cristã o nome dela é Raquel e eu ia para o comércio onde a minha mãe tinha e voltava para casa muitas vezes sozinha descalço descabelada suja vestindo a roupa por três dias porque não tinha roupa limpa para me vestir porque minha mãe não tinha tempo aquela vizinha me chamava Raquel e ela me levava para dentro da casa dela ela me colocava na mesa dela para comer e eu comia junto com as suas filhas aquela mulher era uma mulher cristã que tinha saído de Belo Horizonte junto com seu marido que era um arquiteto ele estava trabalhando em várias áreas de fazendeiros ricos da nossa cidade e ela era pianista da igreja presbiteriana e ali ela lançava sementes no meu coração porque ela sabia de quem eu era filha e o quanto eu precisava do evangelho passou-se anos ela deixou uma bíblia nas minhas mãos e ela foi embora voltou para Belo Horizonte não, foi para Goiânia para a capital do Goiás e eu fiquei em Goianésia mas eu fui para a igreja aos 15 anos encontrei com Jesus encontrei com Jesus que a Raquel me fez conhecer sentada na sua mesa me dando o direito de comer na mesa dela dividindo o pudim eu me lembro que eu vi aquela mesa bonita e falava um dia eu vou ter uma casa sim eu vou ter sobremesa depois do almoço porque eu ia lá na lanchonete da minha mãe pegava um pastel e saia comendo depois um pão de queijo um pedaço de carne era assim a minha vida estava bom meus colegas tudo queriam comer o pastel que eu tinha mas eu estava vendo Jesus na mesa da Raquel ela estava me ensinando o Deus que muda destinos e histórias passou-se anos e anos e anos eu encontrei a Raquel em Goiânia e Raquel chora e falou Juliana você virou uma pastora eu não acredito até hoje quando ela sabe onde eu estou essa mulher já é uma senhora se emociona porque ela foi a que me serviu mostrando Jesus no seu lar abrindo a sua casa para uma criança que talvez alguns evangelhos diriam não vai trazer problema para a nossa casa olha como é que ela vive a filha de uma viúva largada na rua ela não viu assim ela nem sabia que ela estava cuidando de uma mulher que seria pastora mas ela me serviu ela mostrou Jesus para mim fez toda a diferença queridos eu fui tocada por esses gestos de amor penúltima coisa pessoas são curadas quando são servidas preste atenção pessoas são curadas quando alguém está servindo elas Raquel me apresentou Jesus me servindo ela estava ali anunciando Jesus para mim mas eu também recentemente tive outra experiência que eu quero contar para vocês hoje à noite em março deste ano eu recebi uma notícia que eu corria risco de ter câncer no ovário e eu tinha que rapidamente tirar o ovário e uma trompa porque as imagens eram de um câncer e como a gente tem um histórico familiar um caso que está sendo tratado e glória a Deus está sendo revertido o médico falou não vamos arriscar você tem que rapidamente entrar para uma sala cirúrgica para a gente descobrir como é que está remover e prevenir queridos meu chão sumiu falei Deus agora que eu estou começando a nova fase da minha vida tantos sonhos ainda para viver tanta coisa boa para o Senhor eu fiquei quebrada queridos irmãos que me amam sabem o quanto eu fiquei chorando pensando meu Deus tem tanta coisa ainda Senhor Senhor e ali depois de passar por todo aquele momento cirúrgico e graças a Deus receber um diagnóstico de que não tinha nenhuma aparência maligna nada nada aqui que me levasse a um tratamento contínuo eu poderia voltar para casa eu voltei para casa mas eu não sabia que Deus estava curando não o meu ovário Deus estava curando o meu coração porque até então eu tinha aprendido a fazer a fazer a fazer a fazer mas eu não sabia receber eu tinha dificuldade de receber amor dificuldade de receber o cuidado das pessoas você se identifica comigo não precisa levantar as mãos é um certo orgulho embutido que a gente não quer admitir e ali eu fiquei debilitada eu precisei ser servida e as irmãs me cercaram com tanto amor mas tanto amor que eu jamais vou me esquecer meu coração foi marcado pelos atos de amor de muitas irmãs da nossa igreja de muitas pessoas que me cercaram dizendo estou orando por você estou junto com você e comecei a receber comida e comida e mais comida e flores e gente nunca recebi tantas flores em minha vida eu não sabia que eu era amada daquela forma aquilo estava curando o meu coração trabalhando o meu coração vocês estão entendendo o que eu quero dizer o senhor estava me ensinando filha eu curo eu curo quando você se deixa ser servida você precisa aprender o valor de servir e ser servida há um equilíbrio nisso nós precisamos aprender a beleza que tem nisso eu acredito que a igreja avivada a igreja que é apaixonada por Jesus é uma igreja que tem uma briga saudável não, não eu vou te ajudar não, eu vou te ajudar não, mas hoje eu vou te ajudar é uma briga saudável mais ou menos quando a gente é recém-casado e é apaixonado sabe e fica um querendo agradar o outro que essa paixão continue que esse amor continue e assim deve acontecer no nosso meio o amor de Cristo deve transbordar através de nós de tal forma que nós sabemos servir nós sabemos ser servidos então nós levamos cura e nós somos curados foi isso que aconteceu com Dorcas ela viveu a vida servindo mas chegou uma hora que Deus falou filha, eu mudo a sua história agora você vai entender o quanto você é preciosa em tudo aquilo que você se dedicou por amor a mim por amor a mim eu quero convidar você hoje à noite a deixar que a paixão brote no teu coração e saia de você a resposta de gratidão a Deus Deus obrigada porque o Senhor deixou que seu filho Jesus me servisse naquela cruz se entregando para morrer por mim naquela cruz agora Senhor que esse amor transborde no meu coração de tal forma que eu sirva a minha geração que eu sirva a minha geração como Davi serviu como Ezequia serviu como Neemias serviu como Dorcas serviu pessoas são curadas são tocadas quando servem para terminar quem serve com amor marca a vida das pessoas que carregam gratidão as pessoas que não carregam gratidão elas esquecem mas existem pessoas preciosas e essas pessoas que carregam gratidão vão lembrar de você Davi fez isso quando ele assumiu o reinado ele lembrou de Jonathan ele falou eu quero saber os filhos dele cadê os filhos o pai tinha morrido mas a gratidão no coração de Davi estava viva e a sua descendência ali foi abençoada porque havia um coração grato talvez o seu coração ficou meio que fechado porque você lidou com pessoas ingratas o seu serviço por amor ao Senhor você viu algumas coisas que te decepcionou que te deixou meio amargurado eu quero te convidar nessa noite a dar uma resposta de amor ao Senhor dizendo Senhor eu não vou servir as pessoas simplesmente para agradar a pessoa embora ela seja importante eu quero agradar o Senhor e dando ao Senhor a minha resposta de amor eu vou servir essa pessoa independentemente da resposta que ela venha me dar servir uns aos outros em amor a Bíblia nos fala sobre isso perdoai-vos mutuamente sirvam em amor Deus te chama para andar com Ele essa é a única oportunidade que você tem de demonstrar esse amor de uma forma prática para as pessoas olhar e falar eu vejo Jesus nela olha só o que ela fez por mim olha eu vejo Jesus nele olha só o que ele fez por mim sabe Deus tem muito para fazer na sua vida Deus tem muito para fazer nas nossas vidas mas Deus tem muito para fazer através de nós nessa cidade que se chama Filadélfia talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez segunda vez ou terceira vez e você pensa pastor mas eu é que estou precisando estou quebrado estou mal eu quero te dizer que Jesus já serviu você lá na cruz e hoje a noite ele quer te ajudar hoje a noite ele quer te levantar hoje a noite ele quer te reanimar mas ele nos colocou aqui também para estender as mãos para você e depois do culto você pode nos procurar e nós queremos ajudar você a andar com Jesus porque isso é ser igreja caso contrário a gente perde a nossa essência e se tem uma coisa que eu sempre clamo e agora tem 36 anos já que eu estou servindo ao Senhor eu comecei com 15 é Senhor que eu não perca a paixão que eu não me esqueça de onde o Senhor me tirou e as vezes eu faço questão de fazer algumas coisas que ninguém vê no momento como as vezes entrar num lugar e limpar um vaso tirar o lixo ou lavar uma vasilha que ninguém está vendo porque naquela hora eu estou dizendo Deus eu não me esqueço de onde o Senhor me tirou eu não me esqueço do que o Senhor fez por mim eu não me esqueço que o Senhor me colocou nessa posição mas essa posição não é mais importante do que tudo que o Senhor fez por mim então eu não quero esquecer quem eu sou e eu quero cuidar disso daqui que ninguém está vendo para dizer Senhor eu estou aqui eu quero cuidar do que é importante para o Senhor da tua igreja para servir a tua noiva nós precisamos ter essa paixão de volta de volta senão a gente se torna meros religiosos e nessa noite eu quero te perguntar o que tem te impedido o que está acontecendo com o seu coração você pode se auto questionar fazer um meio que um um gerenciamento de você mesmo o que está me impedindo por que eu entro na igreja e falo por que o fulano não fez isso por que o ciclano não fez isso por que as coisas não estão assim por que eu não entro na igreja pensando o que eu posso fazer para isso ser mudado como eu posso servir como eu posso melhorar esse cenário como eu posso ser útil à igreja do Senhor a igreja que temos é a igreja que nós fazemos é a resposta de quem nós somos eu queria convidar você hoje à noite a se levantar do seu lugar o o o o o Legenda Adriana Zanotto